Não compre o Galaxy A32 5G. Pois é, nesse vídeo eu vou lhe mostrar se vale ou não a pena você comprar o Galaxy A32, mas é o 4G, porque o 5G eu já te falo agora de cara que não vale a pena. E se você quiser até saber mais os motivos disso, vai ter link na descrição de várias análises que eu fiz do 5G, eu tô até com ele aqui em mãos, mas tudo aqui do vídeo é do 4G, então sem enrolação, bora pro vídeo. O Galaxy A32 está sendo um dos celulares mais falados, e mais comprado do momento, e não é por menos, né? Ele tem sim umas características bem interessantes, não é esse aqui que eu tenho em mão, né? Esse aqui é o 5G, tô falando do 4G mesmo. Tem umas características bem interessantes que eu vou falar ao longo aqui do vídeo, que realmente é um celular talvez pra se pensar em comprar, mas eu vou te dizer se realmente vale a pena ou não. Vamos começar com o design. O design dele é um design bem característico, ele lembra bastante o LG Velvet, mas na linha da Samsung ele é um celular com design único, não tem um outro que seja parecido com ele. E é um design que deve estar agradando a muitos, né? porque querendo ou não, quando a gente compra um celular, um dos pontos que a gente olha é o design, é a beleza, a estrutura que ele tem. Então é um ponto a se levar em conta. A sua tela é uma tela Super AMOLED na resolução Full HD+, e o seu tamanho de tela é de 6.4. Então isso acaba contribuindo, né, pra que a pessoa pense como uma boa opção o Galaxy A32. E sim, realmente, uma tela Super AMOLED é um grande diferencial nos celulares, porque querendo ou não, nos aspectos gerais, são poucos os celulares que tem esse tipo de qualidade de tela, principalmente pelo preço que está sendo vendido o Galaxy A32. E sem contar da qualidade, a velocidade dessa tela é de 90 Hz. Então isso ajuda muito, principalmente em vídeos que você está vendo, ou em jogos que tem muita ação, que tem muita velocidade acontecendo ali dentro, você tem uma experiência, uma sensação melhor nesses tipos de situações. Mas se você gosta de qualidade nos celulares, nos produtos, eu te recomendo a se inscrever aqui no canal, vai e se inscreve no canal, eu vou fazer parte da família, eu sempre trago aqui análises, opções de compra, com um conteúdo sincero pra você e não custa nada. Então se inscreve no canal e curta o vídeo se gostar, porque ele é trabalho pra fazer, mas estou aqui sempre disposto a ajudar você. Agora o conjunto técnico dele. Temos aqui um armazenamento de 128 GB, a sua RAM é de 4 GB, o seu processador é o Helio G80 da MediaTek, e é um processador ok, não é o mais potente, não é o mais fraco, é ali realmente um processador intermediário legalzinho. Ele vai sim ajudar a rodar as principais atividades e tarefas no celular, pra rodar os aplicativos, no modo geral vai funcionar direitinho. Mas por exemplo, em jogos, embora vá rodar sim, você quiser até ter uma análise legalzinho, já fiz um vídeo do 5G, que é um processador um pouquinho melhor do que o 4G, pelo menos em processador, o 5G ele é um pouquinho melhor, então você pode até conferir depois aí no canal, e ter uma noção de como ele se comporta em jogos. Então ele vai rodando no modo geral, mas não é o melhor processador nesta faixa de preço, mas é legalzinho sim. E aí são as câmeras. As câmeras do 5G, 4G, é tudo a mesma coisa, e esse conjunto de câmera é composto de 4 lentes, sendo um deles o sensor, mas o grande destaque mesmo, é a câmera principal de 64 megapixels. Ela tira sim uma foto legal, já falei um pouco dos detalhes que acabam acontecendo, mas aqueles detalhes que eu falei, acontecem mais mesmo no modo noturno, no modo normal não é tão assim, mas você depois pode conferir o vídeo lá, e realmente tirar todas as suas dúvidas. E a sua frontal é de 20 megapixels, não é tanto megapixel assim, mas eu já falei para você que megapixel não é tudo, se você não viu esse vídeo meu, dá uma rolhada no canal, para você entender o que realmente você tem que olhar, na hora de tirar uma foto, na hora de querer comprar um celular, para tirar foto. E ele consegue gravar vídeos em 4K na traseira, e em Full HD na frontal. Então, ela é bem aceita, nessa faixa de preço, para um celular intermediário, mais para a classe de entrada, tira fotos legais, já fiz testes também, de câmera, você pode depois dar uma olhada, e eu gostei do que eu vi. Ele consegue sim trazer, alguns níveis de detalhe, principalmente no desfoque, mas em questão, por exemplo, em ambiente escuro, que tenha uma lâmpada, para tirar uma foto, ela fica um pouco distorcida, não traz tanta nitidez, tanta qualidade, realidade no ambiente, mas a foto também fica, às vezes, muito processada. Mas é legal, é uma foto aceita, para este celular aqui. E é até bom te informar também, caso você esteja na dúvida, na hora de comprar, a diferença entre o 4G e o 5G. Uma delas, em questão de estrutura, é que aqui no 5G, nós temos o botão, de impressão digital, aqui no mesmo botão, de ligar e desligar. Já no 4G, a impressão digital, ela é na tela, e vai ter só um botão, de ligar e desligar, normalmente. Então, só por aí, você já vai conseguir ver a diferença, caso você não está encontrando, a informação, que o modelo é 5G ou não. Em questão de som, qualidade sonora, eu não vou poder falar pelo 4G, mas eu imagino, que o 5G e o 4G, neste ponto, vai ser praticamente a mesma coisa, então, eu vou utilizar de base, aqui no 5G. Aqui no 5G, o som, ele é bem alto, ele é alto, mas assim, não é a melhor qualidade, até porque nós temos aqui, uma qualidade mono de som, é um som mono, não um som estéreo. Mas é um som bem alto, que quando está no máximo, ele distorce, mas ele é mais alto, até mesmo do que o celular que eu estou aqui utilizando para gravar, que é o Galaxy A71. Ele é um som mais alto que ele, mas ele distorce um pouco mais que o Galaxy A71. Então, assim, é um som legal, você vai ter um som alto e legal, mas você acaba utilizando depois um fone de ouvido, dependendo da situação que você estiver utilizando, então, não vai ter problema, vai ser de boa, e também para ouvir normal também nele, não tem problema nenhum, é só mesmo mais para os críticos, mais críticos de som, ter essa informação. E a bateria dele é uma bateria legal, uma bateria de 5 mil miliampere hora, por mais que esteja comum hoje em dia vir no mercado, a maioria dos celulares está vindo com essa bateria, é uma bateria que te atende para o dia a dia, num dia tranquilo, normal, até de trabalho mesmo, de uso, até um pouco mais intenso do que o moderado, ela vai durar um dia aí de boa, precisando, é claro, no final do dia você colocar para carregar. Então, é uma bateria aceita, não é uma bateria ruim, e nem uma bateria fenomenal, é uma bateria aceita, legal, comum de vir nos celulares. Então, nos aspectos gerais, o Galaxy A32 4G, se você está interessado realmente a comprar ele, você gostou do design, você gostou do equilíbrio de conjunto técnico, ele tem um bom armazenamento, você gostou da bateria, então, eu te diria que vale a pena, vale a pena sim a compra, se você realmente gostou ele, e viu ele com uma boa opção de compra. Eu vou deixar até o link na descrição, de lojas que eu confio que você pode comprar, normalmente saem boas promoções lá dentro, então vale a pena você dar uma conferida, e também fazer parte, é claro, dos nossos grupos de oferta, que lá sim, sempre sai promoção muito boa, e se você sempre fica lá ligado, vai fazer uma boa compra, um bom preço dos celulares, ou outros produtos eletrônicos que você gosta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.